Arte Pesca LC, é com aqui, é com a veterana, é a dona Marta, é lá, é lá de Anchieta. E aí dona Marta, lá em Anchieta, a senhora pesca com o que? Então, eu pesco de mulinete, mas sem chuveirinho, eu me apaixonei por esse chuveirinho aqui, ó, gente, ele é muito prático, olha que beleza, ó, eu vou levar uns, claro que eu vou. Esse aí é do Arte Pesca LC, é bacana, é bacana, está aí no canalzinho, o passo a passo de como fazer, e aí você consegue gerar aquela renda, aquela renda básica, na loja, um chuveirinho desse é 7 reais, Se você fizer, você compra aí um arame galvanizado, número 18, 37 reais, compra um anzol, você gera aí 290 chuveirinho, se você comercializar aí a 2,50, é 725 reais, e a dona Marta aqui, vai levar aqui, lá para o Espírito Santo, Rá, é o chuveirinho do Arte Pesca LC, é alegria, alegria, Rá, é bacana, é bacana. Beleza, muito bom, amei. Ela encantou, ficou encantada com o chuveirinho do Arte Pesca, Rá, é bacana, é isso aí, é o pescador, é gerando alegria, Rá, e essa aí, Rá, os ensinamentos partiu dela, o Arte Pesca hoje, está aí, está aí na estrada, é com a veterana, Rá, bacana.